O que é isso? Então, aqui é onde o Kem escuta os seus mais antigos válidos. Eu encontrei algo. Legal! O que é isso? Eu encontrei algo. O que é isso? Eu encontrei algo. Ele vai entrar aqui? Ele entra aqui? Eita porra! Eu gosto, Matheus. Bastante dos perpétuos. Não só do Sandman. Mas, preferencialmente, o Sandman e a morte. O que é isso? Eu encontrei algo. O que é isso? Eu encontrei algo. Vou pegar aqui agora. Ovo de fênix. Mais um. O outro que eu tenho que pegar. Qual que é? Retrato do Divino. Onde que eu acho isso? O que é isso? Mas, tá bem legal, cara. A ambientação é a mesma coisa que eu senti quando eu vi o quadrinho, velho. Faz anos que eu li, mas... A essência tá lá, velho. Eita porra, eita porra, eita porra. Calma, calma, calma. Tá vendo esse dado aqui? Vai entrar aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pintura da Imperatriz Criminosa. E aí, Fred? Boa noite Cadê essa pintura, velho? Melhor que o Batman? Meio forte, mas é legal Bom, fiquei tão feliz hoje que saiu a notícia Falando que o humor que o Henry Cavill ia sair do papel do Superman era mentira, velho Pô, tava tão triste quando eu ouvi isso Infelizmente, era mentira Ih, meu Deus do céu Pô, preciso pegar o negócio ali, como é que eu vou voltar, velho? Não, porque tinha rolado um humor que falou que ele não queria voltar Os caras estavam chamando ele e falaram que ele não queria voltar Mas, aparentemente, era falso Infelizmente Você vê você mesmo no mirro, é bastante uma vista Besta velha Desse quadro, meu Deus Vou botar nesse baú aqui do meio Ai, 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 ai Quem dera, João Tô aqui na missão stealth contra as estátuas Porque brigar com elas não é uma opção Falta só o quadro mesmo, né? E tem um negócio pra abrir também a porta lá Que eu não sei o que eu vou fazer Boa noite, TomSan, tudo bem? Só que eu fiquei na sensação do cara que tá fazendo send Mas se vai parecer que foi Andrew Garfield Ah, ele lembra um pouco, sim Uma diferença que eu já peguei no primeiro episódio da HQ Só que a punição dos caras que prende ele é bem pior no quadrinho Porque na série ele pune o cara com o sonho eterno Boa noite Tudo em paz E ai, foi tudo em paz na mesa Tudo em paz é uma palavra muito forte, né? Já que eu sou o mestre Mas tá todo mundo vivo E ai na HQ Ao invés do cara ficar com sono eterno Ele ganha o eterno despertar O que é o eterno despertar? É o cara ficar Ao todo momento ele tá com um pesadelo Só que ele fica acordando Tipo, caralho, é o pesadelo foda Ai ele acha que acordou Só que na verdade ele tá em outro pesadelo Tipo, pesadelo dentro do pesadelo dentro do pesadelo Sinistro, cara Ai, meu Deus do céu Eita Nassu, como é que você tá, mano? É, o Sully se recuperou Tá na forma do corpo dele de novo Dois quase morreram Mas fora isso, tá todo mundo bem Mano, eu acho que tá nesse baú de gancada Que tá aqui nessa ponte, velho O problema é que como que eu vou ali? Pô, sério, eu não acho O quadro não Eu subi pro YouTube hoje Talvez eu suba a mesa postada amanhã Ai, meu Deus do céu Sai Porra Quanto que eu gasto pra me esconder? Fiz merda, fiz merda Vou pegar essas quatro, assim Não Mas essa é a chance de um de vocês ir aqui pegar o item que tá faltando O problema é que o mal tá trancado É Como sair dessa situação, meus amigos Eu sei como sair dessa situação Infelizmente o Fane é muito roubado, né? Pronto Calculado Deixa eu até salvar aqui, né? Quase rolou porrada ali entre player Quem que queria se matar, velho? Você vai morrer não Cara, eu vou me arriscar aqui Porque eu tenho que chegar naquele meio ali, cara Onde que ele vai? Ele desce? Vou pegar com a mente essa estátua aqui no meio Vai, 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 vai Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, 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 abre Abre, 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 Puta, não tava aqui o negocio Agora fodeu Ahn... Tem que saber que tinha duração esse negocio de fingir de morto Ahn... Vamos tirar esse retrato então velho Retrato do divino Não achei nenhum quadro dessa porra Deve estar aqui dentro Mas acho que pra vir aqui eu tenho que apertar os 3 botões Lá do negocio Pera aí Acho que tem que apertar os 3 botões daquele corredor lá atrás Pra abrir essa porra Mas amanhã a mesa tá no YouTube lá velho Tava editando hoje Tava meio parado no serviço Eu já aproveitei pra editar as lives Tava pendente Amanhã acho que sobe Chaos Bane A primeira parte E o RPD Então a gente vai vir pra cá Por que você não tá andando Por que você não tá andando? Vou jurar que tá naquela estátua ali Artefato eterno O Lorde É uma pintura de Lúcio Não é isso aqui? Lúcio é um divino Peguei o ventre do divino E aí? Focante! Meio Direita Esquerda Oxi Impossível Como que eu não petrifiquei os 2 primeiros? É mais de 3? Ai caralhooo F*** Tá doido ao dano esse bicho velho Cara eu não mato eles não O dano que eles dão é ridículo Eles só imunham tudo Olha essa armadura Tá doido Acho que vou deixar ele pra voltar aqui depois Isso sim Tá doido velho Muito forte esse lugar aqui Já peguei o teleporte pra cá mesmo Vou pegar level 19 Vem aqui eles são level 19 Ele tá transformando em algo? Como assim? Amanhã teremos a poderosa É amanhã tem o Tiger da Valkyre Quero só ver Ah é que quando você ativa o modo sneak desse jogo ele vira algum objeto da tela Aí aqui nesse mapa tá virando ou uma pedra ou um baú Isso é pra qualquer personagem Tá então eu vou dar um vazão aqui e depois eu volto aqui velho Ata porra! Oxi! Me assusta não caralho O estado tá virando 360 tudo de um lado cara Tá então depois eu volto aqui sem problemas Tá então depois eu volto aqui sem problemas Explorar os esgotos, que é aquele lado do céu também que eu não consigo fazer agora. Procurar o erro. Quando botamos a cela, é procurar aquela criança e procurar provas. Os anones traíram um dos prisioneiros dos desaparecidos para os esgotos de arcas. Antes de os paladinos assumirem o portal dos mestres de arcas, os prisioneiros começaram a desaparecer de suas celas. Antes do golpe dos paladinos, os mestres estavam investigando o desaparecimento, blá blá blá... Os embargos são securidizados ou dos campeões de antes? Não, Immortal Empires é antes. Não tem como, os campeões de antes eles vão lançar depois. É... Em teoria eu consigo vir pra cá agora, né? Porque eu brinco com aquela galera lá. Deixa eu ver. Eles vão aparecer de novo ali. Então pra nós vem antes. Vou ir. Afinal eu ganhei os dias 10, mas os outros eu só vou ganhar lá pra frente. Tá aqui aqueles NPC? Ah, tá. Então... Vou brigar com eles aqui de novo. A água abaixo. Por que eu estou deixando que você chegue de novo? Você não pode nos derrotar. Nos derrotar e nós vamos voltar. Calma aí. Calma aí que eles vão me dar louco aqui. Calma aí que eles vão me dar louco aqui. Civil comum. Ok, agora eu estou pronto. Fane começa. Naturalmente é um batendo que está ali sozinho ali ó. Devorador infernal. Vou tirar resistência piercing. Sim. E... Soltar somente da malícia pra também tirar mais ainda. Os homens cabras são sinistros. Cacetada. Esses cara é surreal velho. Não tem como não. Vai jantar de dar armadura. Os cara da hit kill velho. Então eu vou buffar a chance de crítico do príncipe. Já que sobrou um ponto vai dar armadura pro cara. Carambolas. Virando para aparelhos. É, não sobrou muita coisa pra usar. Glória é minha. Provavelmente você que vai morrer. Esse cara realmente voltou muito mais forte velho. Esse cara realmente voltou muito mais forte velho. Nem agora são level 20 né velho. O outro com matéria é level 18. O outro com matéria é level 20. O outro com matéria. O outro com matéria. O outro com matéria é level 30, 6, 7, 7. Olha que ótimo, estou na frente de um poste, né velho Estamos mais antes de que mesmo? Ahhhh, veneno A ver se não vai acertar vocês Não vai esse daqui, mano E... Dar uma armadura para a luz Eu acho que aqui não tem bagulho de veneno, então não vai aguentar soltar isso aqui Só seguração aí Quantos dias para o Iê? Vai demorar um pouquinho ainda Você vai gastar muito ponto, né? Você está com um de agonia só, então não compensa Pensa Sou Pearson, vai dar para acertar você Eu vou invocar aqui a... Don Shi E vou usar... deixa eu ver, deixa eu ver Negócio para me dar mais um turno Beleza E... Vou usar esse daqui Eu estou morto agora E esse daqui Estou pronto! Ahhhh... Acabou de nascer e já morreu, minha filha Que isso? Agora pronto Joga os dardos venenosos aqui com esse cara Ele ainda tem armadura física, não vai dar para... Dar uma atrofia nele Ok, cura Lousy Se eu não me engano se dá chuva de seio aqui, ele caralha pouco a vida deles Aqui dá veneno no chão Poder jogar todo mundo para longe, foda-se. Santuário. Já queres pular aqui para me pegar, eu posso pular para o lado e fugir deles. É o bichinho que meu druid invoca, essa árvore linda e maravilhosa. Vou soltar um hailstorm aqui porque estou poucas ideias. Fane, desculpa aí, mas é necessário. Beleza. E gelinho para todo mundo. Congelei um, eu acho. É, está congelado. Caralho, conseguiu alcançar ainda. Tem para ter que pensar no gelo. Fane, rift walker para baixo. E você está com agonia 4. Usa o purge. Eu espero que eles corram igual a outra vez, senão eu estou fugindo. Dá um totózinho para frente. Ategofia nele. Toma. Sobrou só o tanque agora, não é mesmo? Vamos lá. Esse daqui não vai dar muito bom. Erupção de gelo. Você quer acertar todo mundo? Nem fudendo. Avalanche? Nunca duvidei. Acerta, boa. Winter Blast não acerta. Mas ele já está caído, isso é bom. Avalanche é para jogar os caras para longe. Então sai de perto de mim, inferno. O demônio de água para os caras ficarem perdidos aqui. Avalanche é para jogar os caras ficarem perdidos aqui. Sai, mete o pé, maluco. Não fui nem tocado. O protagonista Kiritukun é muito brabo, não tem como não. Mais arraste nele. Outro sacrifício de vida. Eu não posso lhe portar. 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 Opa, alguém estava brincando aqui. Espada de brinquedo. Será que é isso? Não sei. Não é uma porta que eu não posso arrombar, amigos? O que é isso? O que essa criança tem, mano? É, ela não vai entrar. Ela pensou muito bem sobre essa barricada dela, né, eu acho. Livro aberto, deixe-me ver. Chamada, 22 de Rubren de 1241. Bell, Glyn, ausente, Greve, Série, ausente, Josh, Jane, ausente. Ausente, 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 todos ausentes. Ué? Hmm, foi um tempo desde que qualquer estudante novo foi registrado aqui. Bilhete velha? Não, se isso não é uma surpresa. Olha só esse lugar. Botões? Esse é o nome do gato não morto de Blood Moon Island. Então, Iris deve ser o nome da garota pequena. Uma garota pequena. Eu tive apenas um pouco de jantar. Oh, um milagre de aposentos. Eu estou apenas no chão. Esse lugar já está no chão. Tinha um presente não? Do que? E agora eu tenho que lidar com... O que? Um pílgrima. A mulher brilha sua cabeça e sigha. Eu deveria parar de cuidar tanto. Mas os filhos não deveriam sofrer. Eles não merecem esse voído infestido que nós lhes mandamos. O que é? Ou o que foi? Dois coisas diferentes que você conhece. Era uma escola. Meu irmão Griff e eu ensinávamos os filhos locais o que pudemos. História, política, escrita, leio. Um pouco de cozinha, um pouco de alquimia. Os pais pagaram o que puderam. Isso foi o suficiente. Então o Voidwoken veio e... E os magistrados levam o Griff para o Fort Joy. Dizem que ele estava levando os monstros. Como se o meu caro Griff nunca fazia uma coisa. Agora é... É isso. Estou ficando escraibando os filhos da Sra. Kem em exchange de cois em muitos dias. E eu não tenho a energia para cair os jantos que estavam fazendo. Você conhece ele? Ele... Ele estava levando tudo bem? Não, não. Você deve estar pensando assim. Meu Griff é um santo gentil. Ele acredita em os filhos. Ele fez essa escola o que... O que foi. O que eu conhecia? É. Acho que era o filho dela. Eu acho que... Eu acho que isso é suficiente para falar agora. Eu fiz um favor, minha filha. Você não está nem ligado. Se esses caras voltassem aqui do jeito que ele estava. Não faz sentido você barricar aqui e não barricar as outras duas portas. Agora deixa eu falar com as outras crianças aqui. Vou botar o barril para sentar aqui. Que bom. Que bom! Oi. Alguma luz. Ainda. Veja lá. Now, olha, está! Está com a luz. Não as olhem. Arquidão. Estão caindo? I'm going through the silver puffs and into the hall. She bows towards nothing in particular and fingers the collar of her priestly garb. Then looks at you with dark, sunken eyes. Your man is better. I'm blessed, Fresh Pearl. I glide on Lucian's breath, and feed on his sighs and smiles. For him I'd walk the path of blood. He needs only sing the command. Eu não sou como o Gato Mestre, Arhulu. Ele se torna ao redor, no fundo e no fundo e no fundo. Ele vai esquivar o caminho e esquecer o sangue. O prefeito levanta sua cabeça e grita para o cilindro. Lucien! Minhas vingas estão prontas! Eu vou flotar e flotar quando as suas palavras vão ver. Arhulu não merece seu calor. Perguntar sobre o Gato Mestre, Arhulu. Eu ouço que ele evita o Tuffmaker de Lucien, o caminho do sangue. Ele é um deficiador da vontade de Lucien, Shimebeast. O Cripto espera apenas para o devido divino e devido. Não é um processo fácil de fazer. Passar o sangue e Lucien traz o rumo. O céu se torna ao cérebro. O que Lucien disse. Punimento para o caminho fácil. Enxotar esses exercícios do Paranão é bem-vindo aqui. Sei lá. Quem sou eu para expulsar ela daqui? Se vira aí. Ela bomba sua cabeça de volta e de volta para um hymn não ouvido. Então, lhe pediu um pensiveo. Eu não sei. Eu não sei. O corpo passa a nossa árvore. O homem dos olhos de preto estão de um objeto para o outro. As teses, as cenas, as paredes e as paredes. Ele está em uma alegria de tudo. Seguindo-se em uma escola, seus palavras são quentes e negras. Meu bom, maravilhoso e inteligente, você traz o Drudenay. Ele foi o guiado por lá. Ah, eu ouço muitas histórias, eu vejo o passado. Cada peça tomada e memória ganhada, significa saber uma nova atrocidade. Tudo o passado é passado e permanece no passado. Agora é agora, sempre agora. Isto é agora, nós somos agora. Sem lembrança e tempo futuro. Seguindo-se não o Catman. Seus palavras são quentes e negras. Eu estou te dizendo, eles são apenas jealous. Eles deveriam estar compreendendo, eles deveriam estar celerando. A Guilda dos Ladrões, que interessante, perguntar o que se trata. Você tem um cérebro, é? Você entende as palavras? É um grupo de crianças que procuram coisas. Não é tão complicado, pelo menos não para pessoas inteligentes. Me deram. Não é tão complicado. Tudo porque eu peguei uma espécie estúpida do que o saco. Estava apenas tentando mostrar o que eu poderia. Eu sinto. Olha. Eles não querem me envolver mais. Mas eu não sou uma espécie. Balançar a cabeça com exasperação. Porque ela deveria permanecer leal depois de ter ido morar na rua. Toma. Você sabe o que? Você está certo. O que eles nunca fizeram para mim, por qualquer forma? Ela se orienta à localidade da Guilda dos Ladrões na sua mapa. e prende as palmas juntas. Saida. Você está disposto a instalar um pouco de problema lá. Isso seria bom divertido. O que atualizou aqui? A Escola de Ark são um refugiladores viciados e páreas. Realmente, o negócio está feio aqui, velho. Segue não o Cacman. Seus palavras são ricas e negras. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lucian Flicker Imps. Ele vai nos guiar lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou acabar com essa bagaça inteira aqui, velho. É assim, olha. É o seguinte, velho. Não quero que isso aqui vire um São Paulo da vida. Então, eu vou expulsar todos os drogados daqui, sai fora. Curvas e pimentas. Os donos de Lucian. Ela não é bem-vinda aqui. Ela traça um círculo no piso com o seu lado esquerdo. E então, ela se levanta a cabeça. Você se levanta a cabeça. Mas a cabeça é mais do que clara. Sim, sim. Eu ouço a chuva, mas eu não posso sentir na minha pele. Eu tenho que ir e dormir. Se o Lucian quiser, ele vai esperar. O que é isso? O que é isso? O Lucian comandou-se. Meu Deus. Ele se levanta a cabeça. Ele se levanta a cabeça. Sei lá, velho. Tinha uma criança escondendo uma mulher dourada aqui, velho. Aventura escondida. O vento, gastucia, eroturgia, telecinese e liderança. Você tinha liderança alta, né, Ifã? Eu sempre esqueço. É você mesmo. É você mesmo. Muito bom. Negociação. Negociação. Gatunagem. Acho que esse signo de inteligência é muito bom, velho. Gostou de duas armas. Também não é bom focar, não. Fane, o seu. Força não te ajuda muito. Você vai ganhar mais com evasão. Esse daqui. Luvas sem identificação. Que luvas são essas? Toque do mago. Acho que eu uso a luva dos Atlantis, né? Embora ela é bem inferior. Mas essa aura dela aí... A aura acho que é só essa aqui, né? Esse Aqua Territory é muito bom, velho. Sleep Stream, não lembro o que que é. Ah, ele ganha mais movimentos se ele estiver na água ou se eu fiz de gelo. Pode ser útil. Sabe por que que tá... Marcando aqui? Tem que falar com a moela de novo? Tem que falar com a moela de novo? Dizer que os viciados se foram. É que nem uma gota de sangue foi derramada no processo. É que... Espera, realmente? Eles estão vindo? Isso é boa notícia. Talvez a nossa trabalho difícil não fosse tudo por nada então. Então, tem alguma coisa que eu posso fazer para mostrar meus graças? Ahn... Ahn... Dizer que você quer apenas informação... Ahn... 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 Ele tem segredos, você vê. Dois e ladras. Onde eles vão, eu não sei. Mas sua viva não sabe nada sobre eles. De qualquer forma, você certamente foi uma água fresca. Você não é Grif, mas é bom ter você por aqui. Ahn... Boa. Opa. Modura de runa eu gosto. E eu peguei uma runa de gelo grande aqui até. É... Essa daqui. Combina esse bug aqui. Agora no que eu posso colocar isso? Ahn... Não dá tanto dano extra, não é mais. Também o dano de água já tem um monte de magia para isso, não é? Tá faltando aquele dano de raio. Aí. Vai dar um daninho bem melhor aí. Aí pode colocar isso aqui também. Build super choque, foda-se. Ahn... Tinha um pouquinho clipe para colocar lá. Eu até achei que ia ter mais. Mas tem um monte de coisa que acontece aí que acaba... Ninguém clipando nada, não é? Foda. Aí se perde. O YouTube até tem um sistema de clipar agora, mas até agora eu não entendi uma função que vem aqui. Ahn... O que é aqui? Casa da Ancia. O bonequinho encantado. O que é isso? Quero! O bonequinho encantado. O que diabos é isso? O bonequinho encantado. O bonequinho encantado fez isso? Fala ai bonequinho Cara, ele dá um soco na cabeça da Moronete É, eu vou dar um soco nela porque sim É, eu vou dar um soco na cabeça da Moronete Tome Perguntar o que isso significa Comentaram que eu vou uma menção a outro e usar mais como ele de onde ele veio Há muitos outros Eles são menos como eu Eles têm menos de vida Eles estão contentes de matar qualquer pessoa que possui É, a diferença entre eu e William Afton é que eu não crie a Moronete Só estou acordando ela Deram a levida e perguntaram o que isso significa Você chama-la soco Eles colocaram-la em mim, para que eu pudesse assistir Para que eu pudesse matar Mas eles colocaram-la em muito Eu... Sinto... Muito Eu não quero matar Eu saí quando dois outros entraram Uma mulher em branco e um homem Uma mulher em branco e um homem Eu não vi o que se tornou deles Mortar em um lugar ruim Mais provavelmente Uma sala de mortos Para evitar outros de chegar a um que já está morto Existem outras ruas para proteger um corpo E, por cima, uma grande sala de sonhos e sonhos Dizer que ele certamente pode lhe contar mais sobre esse lugar Alguma forma segura de atravessar? Há muitos livros Moronete a morte Mas um pouco seleciona a poder Seja poder para procurar a liberdade Isso é o que o nosso design dicta O mestre encrava-la em nós na terra Acabando a localização Compromisso Seja oportunidades de novos refugiados Ok, então a gente sabe agora que tem um jeito de entrar Onde a Dali está Tem isso aqui até aqui Tem que ter alguma coisa Jogos mortais? Acabou que não tinha nada De para cá Dá para andar ali? Que lugar para fazer um piquenique, né velho? Mas é isso Toda aquela região com criatura do vazio Não apareceu nenhuma para brigar Dá para eu pular aqui? Aqui Aqui Eu não sei onde que é aqui O que é aqui? Loja de alquimia Não tem ninguém aqui Tá Tem umas tábuas que eu acho que dá para tirar, né? Valeu Ok Consegue vir para cá? Ok Não consegue vir para cá? Então a gente brigou com os comédios lá, na verdade não, aqui vai ter a sala do cara É, a única entrada que tem aqui que eu não vou roubar é por trás onde eu abri mesmo Vamos ver o que tem aqui de interessante, vai lá Fane, faz sua mágica É, acho que não é a cama, não consigo clicar no que está embaixo da cama, dá para tirar a cama daqui? Como é que eu vou tirar a cama para clicar no bagulho? Ah é, acho que é com isso Puta porra, velho, é cama do zorcista Tá, aqui tem inimigos Experiência fracassada, por que isso, estou brigando com o botão? Calma aí, calma aí, calma aí Destinação inalcançável Também pegou a pior pessoa para começar aqui É, é só apertar o botão, não vai explodir tudo, mas beleza Bem, isso foi fácil O botão menos óbvio, é claro Tá, esse aqui está sendo gerado, ou se eu tocar fogo ele para? Pô gente, deixa eu abrir a porta aqui Experiência fracassada, você não é tão bom assim Vocês nem estão na briga Ih, fã também pode vir aí Aí eu posso fazer isso aqui, acho que eles devem tomar mais tarde dentro de fogo Eu espero É, fogo menos 25% que eles tem Então parece uma boa fazer o que? Esse daqui não vai pegar todo mundo Então faz isso aqui ó, tipo 1 Porradão Porradão Aí é aqui, pode vir para cá Porradão Vou fazer com que eu não encontreva um combate que eu conseguia brigar tranquilo Ah, porra Talvez eu esteja enganado sobre isso Vai demonhão Aí é aqui, pode buffar o príncipe Tá, aqui a gente vai vir para cá Já que você também está com o negócio do fogo, né Vamos aumentar seus sentidos E porradão Vem para cá Você aí em cima, meu jovem Esse daqui agora A força de muitos elementos Acho que não dá para amessar ela É, ela não chega Então joga Se o Pierce chega Não chega também Esse aqui vai jogar antes do príncipe, se eu não matar ele Eu não vou matar ele Mais um passinho E dá uma mordida Você Tornado aqui Limpa as bagunças Anda até aqui E Joga uma cura No príncipe Você já está quase tudo para ele Vem até aqui Então Vai minha vida Isso aí Anda no fogo mesmo Você veio até aqui, amigo Até aqui Só para sentir de perto, né Sente a pressão Neném Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda O que é a Perseverança? O que é a Perseverança? Constituição... Ah, esse anel aqui. Anel impecável. Constituição, Caça, Pirocinese. Bom, o da resistência, né? Mas acho que é melhor você pegar a Constituição. Não vai perder a Perseverança de qualquer jeito. Sombra e Sulfuro, pequeno Livro das Grandes Triunfos. Achei que tem uma coisa mais importante aqui embaixo. Deixa eu perguntar que foi imune ao veneno. Vou mandar ele dar uma zoada melhor aqui. Deixa eu ver o elmo. 132, 72. Destreza, Constituição, Astúcia, Residência à Água, Caça, Curtividade, Imune Encantada e Imune Terrify. Caralho, que coisa aqui. Muito bom mesmo. Perdi resíduos do quê? Invocação ou Necromancia 5 que eu perdi? Necromancia 5, aparentemente. Vou botar lá no espelho e pegar. Então tá certo, né? Vazemos. Vazemos. É só um elmo de bom. A luta pra pegar level 19 continua. Dá pra aproveitar que eu tenho que voltar lá no espelho. Salão dos Echos. Usar. Não é só um G1 que eu preciso tocar. Habilidades. Coloca Necromancia 5. Eu acho que você vai perder alguma skill também com isso aqui. É, deixo na incerteza. Tudo certo. Tem vontade de colocar a invocação da árvore para o dragão de gelo. Onde que eu posso tentar ir agora? Acho que eu tenho que terminar de jogar isso por causa dos lagartos. Não foi até o final ali. Agora está certo aqui. Eu estou atingindo! Você está de grande a poa! Olá, Mercador! Eu fiquei muito feliz quando o Voidwoken atingiu. Eles não estavam perto do estado do Chem. Eu conheço algumas pessoas que perderam tudo. Alguns, talvez. Mas a maioria de nós está aqui para negociar com o Chem. Ele é difícil de encerrar. Lá que o nosso apresador Kat já fez o caminho para o estado. Os Kems não perderam nada no ataque, então Kat vai tentar convidar eles a compartilhar um pouco. Eu não quero vender nada para você não. Agora a questão é passar por essa galera aqui sem dar bosta. Eles não querem deixar ir para lugar nenhum. Meu amigo aqui tem... Seu sorte não pode durar. Nós vamos reforçar você. Deixa eu separar vocês porque está uma bosta essa galera. Sou obrigada a Flax porque está uma boa. É esse daqui que eu quero. Eu vou até fazer o seguinte aqui ó. Eu estou prontos para você. Eu estou prontos para você. Digo, você vai estar prontos para você. Eu estou prontos para você. Ela não vai. Está prontos para você. Poxa, está agirando por que, amigo? Quem tem Waka Territory aqui sou eu, velho! Botando com Barrage e Respect Eu estou tentando, mas é toda vez mais deles, velho! Eu não ganhei nem XP, cada combate que eu faço com esse cordo Olha que delícia! Gloss morreu, provavelmente Belezinha E todo mundo morreu Poxa Toma, Terrify! Sem nenhuma magia, só de dar tapa Fica pela, foda Ainda não congelou Morreu Agora só que ele do console player sobreviveu Por quanto tempo é que está Não vai ser o suficiente para ele correr agora no inferno Não vai ser o suficiente para ele correr agora no inferno Quatrocentos Quatrocentos Que dá Quatrocentos e oitenta Quatrocentos e oitenta Mesmo dano Usa a poção ai minha filha E reza Ai, acabou Foi quebrado, velho Quatrocentos Você acha que vai ter o suficiente para ter o suficiente Tinha que ter um jeito de diminuir a dificuldade De diminuir a dificuldade Para não saber que fica ridícula no late game De não saber que fica ridículo no late game De não saber que fica ridículo no late game É, mesmo De até pra tentar dar uma volta ali por aqui Dá até pra tentar dar uma volta ali por aqui Da catedral Da catedral Minha presidinha tem gostado Inclusive aqui eu já olhei Já, né Não acho que eu não entrei na maçã dos quem? Ah não, entrei sim Sei lá o que estou fazendo aqui mas estou explorando A tragédia nos ensinou no consulado, mas pelo menos o Lord Kem ofereceu-nos desculpas e proteção Ele é um dos poucos seres sinceros em esta cidade O que você está? O Príncipe Red? Um momento de seu tempo, por favor, sua majestade, se você puder expar O que você diz? Temos tempo para expar? Vai lá, pode ser importante Muito bem, por todos os motivos, milady Disse-se É sobre Thadhal, meu Príncipe Eu conheci-la em nosso consulado, aqui na cidade Ela está pregada com seu avó Mas também em perigo mortal O Voidwoken espalhou a consulado, as flores engordaram todos Mas mesmo então, os sonoristas estão por ela E tentaram levar ela para o Sanctuary of Dreams Vá com ela, sua majestade Encontre-la e guarde-la Para ela E para ela E para os seus filhos O Anctuary ainda tem que ser ouvido em Arx E isso vai precisar de ouro Hum... Eu não achei muito interessantes essas ofertas, não, amigo Ta, pelo menos serviu para alguma coisa entrar aqui E aparentemente tinha que ter um tesouro Oh, eu peguei o mestre Kim, eu fiz! Eu poderia ter dito que fosse um outro homem em um suco de mestre, mas não foi! Esse cachorro mordeu o mestre Kim, que tem 10 mil de armadura física? Porra, eu vou levar esse cachorro comigo! Ahn... Coçaram as orelhas dele e falaram baixinho. Você tem certeza de que ele não queria causar problema? Eu não poderia ajudá-lo, eu sinto! O cachorro olhou como quando o jardimão corta um árbitro decadado, como ele estava usando as flores para guardar as rodas! Só o churro e o orelha da próxima vez, eu prometo! Ahn... não quero sentir a rodada de novo. Fechar a porta para não chamar a atenção do guarda... O que é isso? Eu encontrei algo! Entendi! Parece que é um lugar sinistro! Cuidado, cuidado, eu vou levar o electrical! Não tenho um infração! Cuidado, cuidado, eu já me despeguei o trabalho! Eu deixo de uma estrada! Isso é uma caixa! Que merda de armadura! Estou empoderando... Por que o Senhor Kim teria um mirro de cor branco no seu ato? A surpresa do mirro é suave e deslumbrada. Não um único espécie de gelo está no escuro negro. A escuridão é diáfana. Uma visão aparece. Ela se esclarece e então se torna clara. Na lua de cor branca fechada por lava, você vê uma caixa. Você reconhece. Esta é a caixa do Salomão. O caixa foi caído. Nada ali não vive. Estou de olho nas coisas, mas duvido que ela espere muito. A chamada marreta é tão embotada quanto seu homônimo quando se trata de tais assuntos. Duvido muito que ela tenha a mínima noção sobre a quem realmente nos curvamos. Ninguém tem um grande interesse em Dallas. O cliente contrata serviço de assassinato de profissional independente. As partes estão vinculadas pelos seguintes termos. 1. Os assassinos concordam em estarem totalmente disponíveis para emergências nas quais seus serviços vierem a ser necessários. 2. O cliente concorda em empregar métodos sutis para fornecer aos assassinos o nome do alvo, tais como uma breve descrição. 3. Ambas as partes concordam que uma parte será paga antecipadamente e paga integralmente após a conclusão do trabalho. Partes autorizadas. A parte inferior da página foi rasgada. A parte inferior da página foi rasgada. Nessa página está desenhado um diagrama de uma estatua que curiosamente esparece com o Lucian. Estou preocupado com quem o objetivo vai ter. Algumas observações estão rabiscadas no canto. Muitas vulnerabilidades removidas. Ainda suscetível ao vampirismo de essência enquanto tudo desativado. Possibilidade de exploração. Baixas. Númeras de implantações. 1, 2, 3, 2, 3. Esse aqui é aquele status que a gente achou no jardim. Tô indo embora, amigo. Tô indo embora, relaxa. Tô indo embora, cheio onde você está. Tô indo embora, então é aquele status que eu gosto. O que você acha? Se você adquirir algo, provavelmente já interessa. Então o baú é real? Eu não acredito. O que você encontrou? Show-me, por favor. Vamos ter uma olhada longa. E agora para o resto. O que eu vou fazer por aqui? O crack está fora de cogitação, o doutor também fora de cogitação. Agora como essa alemone a dano de fogo? É praticamente meu dano daqui. E agora eu vou deixar eles o mais lentos possível sempre. Eu vou deixar eles. E aí Tchau, tchau. Ok, e joga esse daqui na Sílvia. Agora como é que eu vou fazer mais superfície de óleo aqui? Achei que ela ia ficar aqui na frente desse cara, mas tudo bem. É só jogar aqui agora a parada, aí tem mais uma superfície de óleo na frente. Ainda mais que ela vai pra chegar aqui. Enfurecer! Fica enfurecido, rapaz! Me dá haste. Bom, esse aqui você pode usar o lugar de abrir, que vai dar dan dele. E basicamente é isso que você pode usar. Tem vontade de pular ali e morder ele, mas eu só vou fazer isso em caso de extrema necessidade. Não sei se dá pra derrubar o alvo, mas com certeza ele é imune de derrubar. É. Dá um encorajar então pra pufar a galera. E vamos guardar os pontos, eu acho. Embora eu acho que eu consigo pular ali. Pra morder ele. Se eu morder gasta dois, então não dá. Veio pular, morder e me esconder invisível. Então, segura a emoção. Ah, ele tem nervoso da fênix. Vai tomar. Todo mundo morreu. Ah, que bicho dos infernos, velho. Não acredito nisso aqui, meu. Não acredito nisso aqui, meu. Não acredito nisso aqui. Ah, doido. O veneno vocês tomam dano? Acho que não, né. 100% imune a veneno também. Então só resta dar um porradão aqui no bicho, se vocês conseguiram. Um.. Vamos usar o seguinte, então. Este daqui. Este daqui. Príncipe, não tem o que a gente pode fazer com você. Ah... Esse que é o truque. Não se consegue, tem o que a gente pode fazer com você. Não tem nem uma outra skill, eu acho que não vou nem se focar aqui durante o combate Então esse daqui de Meteor que eu acho que ele vai querer bater no infante Mas é bom que ele dá fênis aqui né Aqui agora usa o domo de armadura Aí vamos soltar aqui a avalanche Águas estão mudando né Tô checando se eu soltar a magia e desperdiçar ela Mesma coisa que... 10% a menos que terra Então primeiro eu esgotar as magias de terra E depois... Estou surpreendendo o lugar mas acho que ele é imune emaranhada Provavelmente Ou talvez não Tá, aí dá pra falar esse daqui Ou esse daqui Não sei se ele vai acertar ele lá pra cair né, então deixa Ok, já que sobrou um ponto Pera, esse não é imune é congelado? Ficou gelado? Ficou gelado? Então pula pra cá e fã Sei que fora do domo é perigoso mas... É necessário Aí, dá pra você soltar esse daqui E... Ah, descansa mesmo E esse daqui Agora tem que... Dava um 316 Very nice! Isso! Vamo lá, mais uma coisa pra esse daqui Mesmo plano Aproveito que a árvore tá tankando braba ali É... Isso! Pelo menos! Acho que daí, dá pra sentar sem conseguir acertar ninguém Minha filha Dá um passeio pra frente aí Hão! Minha magia tá até acabando aqui já Joga... Avalanche... Joga o Winter Blast Aí vou invocar o seu lobinho A gente não faz aquele seu outro negócio Que deu ruim aí Vai que o lobo faz alguma coisa Ahn... ele tá dando perfurante Maravilha One taps Agonia 3 Então a gente usa agora Perd não Pode ser esse aqui mesmo Joga o Slow no pé dele aí Já tá com gelo e tudo Mas joga o Slow Estratégia Obi-Wan que tá funcionando E aí É over Anakin I have the higher ground E aí Vamos dar a reestiminha aí E é isso Aí é aqui Vamos lançar agora Eleção não vai servir para nada Os Dardins de Pedra Os Dardins de Pedra As magias estão acabando aqui amiguinha Se quiser morrer logo assim Seria muito bom Agora eu realmente estou sem magia para acertar lá embaixo Vamos soltar um encorajar aqui na galera E é isso E é isso Cinco de Agonia Então tá na hora de dar um Purge Vamos clicar nele Consegui clicar nele Vai pra onde amiguinho? Consegue se mexer né Moisés? Vai, tá no turno de quem? Ah tá, do bichão muito Vamos atrás dele Aqui Vamos atrás dele E tome faquinha Nossa E aí Vamos atrás dele Briga comigo Vem Fazer um negócio desse Eu ganho em 50.000 XP por bicho E minha XP não sobe Como é que é possível isso? Rápido, deixa eu mandar um zapzupzum O que é possível? Pronto 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 Vamos lá, parte do vídeo Deixa eu sair na porrada com a última estátua Mesmo plano, esperar ela aparecer aqui E é isso Tome Eu não pego a magia Eu acho que eu vou usar o negócio lá, mas... Eu acho que vou usar o negócio lá, mas... ... Só para garantir Mais um slow na frente dele Não preciso nem chegar ali onde ele está Tome Usei o rage, mas nem chegou a castar e o cooldown... ... aconteceu Aí é complicado ... Olha lá bichinho do capeta, eu confio em... E aprimora os seus sentidos aí Calma aí Calma aí... Calma Foi-se... Desenvolte Desculpa aí o morceguinho, mas eu tenho que te acertar Aqui vamos jogar os dardos para deixar o cara fraco... ... E tirar a armadura dele com a aterrorizar ... ... ... ... Por enquanto que dá um encorajar Eu não vou me jogar lá ainda, que não vai ser o seguinte que a gente já matou ele ... ... Vai ter que dar uma maior volta para chegar aqui... ... ... Se quiser pegar a gente... ... 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 Beleza, intenção cruel Tirar a essência física Não vai conseguir acertar ele, árvore Infelizmente, você é muito gordinha pra isso Curou meu bichinho aqui então, vai Mais uma vez, adaga E aterrorizar E é pra gente ter mais pontos O que eu vou fazer com esses outros pontos, não faço ideia Ah, dá um Discharge nele, sei lá Aí aqui, troca pras Águas Erupção de gelo Ah tá, pô Negócio 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 entre o estado de Stasis E sai andando de boa Não sei nada de ver isso acontecendo É, eu falei que dava pra matar esse status Esse cara não confia na live aqui, foda Agora, cadê a estátua? Ah é, tem que acertar a combinação Tá Tá, eu acho então que meio direita e esquerda não foi Então é meio... Oxi Ele ficou no primeiro agora Mudou a combinação porque eu troquei a porta? Aparentemente sim Quando eu sair entre Eu acho que tem uma combinação Eu não vi pizza disso aqui em lugar nenhum Então é chute mesmo, vamos lá Esquerda Ué, todos estão petrificando, que porra é essa? Eu acho que tem uma combinação Eu acho que tem uma combinação Pela Pela janela agora Vamos explorar com calma aqui, ver se eu acho alguma dica Olha aí Companheiro da máquina de guerra O que é isso? Esse pequeno companheiro descreve como manter todos os equipamentos e maquinaria de guerra em funcionamento Que parafuso apertar e que rodas lubrificar Você não fazia ideia de que a manutenção de tudo isso era tão difícil Uma das páginas descreve como um frasco de óleo de alguém pegou fogo uma vez E você decide anotar isso no seu livro de receitas na Seção Granadas Então tá bom né Dá pra mandar um Jojo aqui? Ventura de uma tempestade, adoro o quadro Essa bota é do nosso level Level 19 Pra força Essa bota que é bem melhor que a sua hein, príncipe Só que a gente já perdeu o Haste Ah, tem problema não Você tava precisando de uma bota nova urgente Eu não sabia disso Esse armadura também é do level 15 Esse peitoral aqui Mas já tem bastante armadura física né Vou botar essa mágica pra equilibrar aqui Manto milagroso Acho que dá uma boa Dá até pra melhorar aqui também com runa né Deixa eu ficar as runas aqui Aqui Resistência a dano de água Seria bom você ter resistência a dano de fogo né Já que você ficar atacando fogo em tudo Dá pra chegar a 22% de resistência Pegar esse 100 tá bom E aí você se curar com a dano de fogo né Eu acho que eu tenho a dano de fogo no No fane aqui Aí é aqui ó Tira essa daqui Coloca digilo Aí é aqui Ué Ué Deu bom não? Tinha conseguido chegar em 80 velho Eu coloquei essa pequena Tem diferença em slot que eu coloco? Ué Como é que uma runa média Três runas grandes não chegam em 82 Duas grandes Agora chegou em 86 Ué Fica assim então Aí é aqui mais Pra pegar 91 Aqui Aqui mais uma 96 Nossa tá quase velho Só de mais uma runa de fogo velho Alguém tem runa de fogo equipada? Acho que eu tenho uma Não tem? A minha runa é É outra Será que fica imune a necro fogo também? Runas Qualquer essência de oro é a jubile de pó de fada É sei lá Deixa eu salvar aqui O meio Agora não perigo ficou o meio Tá Então acho que dá pra continuar tentando Então se não tem que ficar o meio de novo É meio direita Meio direita Meio direita Meio Esquerda Direita Porra Tá Meio direita Meio esquerda Meio direita Meio esquerda Meio Tá Meio direita Meio esquerda Meio esquerda E depois não sei Vamos lá A ver que não tem que ficar pra sempre né Senão fudeu Meio direita Meio esquerda Meio Meio direita Meio Esquerda Direita Duas vezes esquerda então? Aí é foda Meio direita Meio esquerda Meio esquerda Esquerda E depois não sei Vamos lá Meio direita Meio esquerda Esquerda Meio? Caralho velho O bagulho não acaba Combinadação Tem que apertar quantas? 9? Então eu me esqueci daquele jogo do Simon 6 lá, meia, direita, meia, esquerda, esquerda, direita, abri. Caralho, que era o mandíbulo do devorador, velho. Eu realmente não achei que era aqui. O desejo te pinha em lugar, enquanto a ash começa a caçar de cima. O mundo é uma tapestria cruda, mas você é um artista além de comparar. Você quer? Não. Precisa o mestre de craftsmanship. O desejo se torna caro, obsessivo. Você tem que voltar ao seu trabalho. Quando as pãs falam, alguém mais liga perto de você. Já passou, deixa eu ver. Você de novo, amiguinho. Um visitante. Me diga, você gosta de poupets? Eu não gosto de moronetes. Eu acho elas perturbadoras. A pãs falam e sorrisam, claramente não está ouvindo uma palavra que você disse. Maravilhoso. Aqui, olhe isso. O poupet se torna para a vida. Impressivo, não? Não. Tem muito de craftsmanship nesse pequeno pão. Muito. Agora, o que eu posso fazer para você? Eu não tive muitos chamadores de tarde. O que é com todo o fosso e o hibab que está acontecendo fora? Sorte, o que mais? Cada e cada um dos meus amiguinhos tem um pouco de magia em eles. Isso se torna um pequeno pão em um amigo. Eu estou em bons termos com o Ordem Divino. Eles sabem o que o meu trabalho entende. Eles até tiveram uso para mim no passado. Eu não tenho nada a medo deles. Oh, não. Não de tudo. Eu uso apenas o mais pequeno pão de sorte no meu trabalho. Eu nem pensei que um Void Woken daria suas olhadas em mim e minhas amigas. Muito bem. Ficuramente para mim, eu tenho tudo o que eu quero aqui. Por que eu poderia perder dias no fim, rumoando em minhas amigas. Para mim, eu olhei com uma tarefa em mim e construí com as outras são as causas de uma fonte para quem está em árvore! A pintura pode vender Flecha também, Pacto com a Imortalidade Espada de brinquedos que pode vender também Samuleta level 14, já não parece pra nada Esse anel aqui também Agora esse anel aqui tá equipado Posso vender meus itens Tá, senão vai deixar tocar nos bichinhos Mas claramente é pra tocar nele Não toque, por favor A missão que tá marcando aqui Vem ver Apresentar o demônio com a Lose Investigar o consulado Vem ter que fazer um velho joguinho Você vai mandar aqui Estrear ele com conversinha Deixa ele aí E você fala com carinho aqui enquanto isso Será que é do lado de fora então? Você é aquele que eu liberei agora Existiu pra que ela lhe diga onde a criação dela está Existiu pra que ela lhe diga onde a criação dela está Traga-me para a criação Minha artista espera Não é aqui? Cada trinquedo aqui foca o seu olho A alegria deles dança dentro de você Isso é onde você pergunte A arte, o detalhe Você poderia gastar o resto da sua vida aqui Então, o seu desejo é derrubado em cima No seu olho, os anelos caem do cilindro O calor opressivo pressa em Como um louco rumbla contra o seu olho Por enquanto eu vou continuar ouvindo A Criação da Criação está ligada para a criação Ela passou tantas horas aqui Apenas a sua arte para o Mestre Aqui é onde a empressa de fora A promessa que ela iria criar armazenamento de dragão Sem paralelo Mássiva, caem na sua espina E caem na trás da sua cabeça Com a empressa, uma runa de sculptura Aparece em suas mãos Um dono para a sua lojalidade Ah, então está aqui ainda a última Ainda há esperança Talos, vamos embora Já fiz o que eu tinha que fazer aqui Algumas estão ainda bem O que você está procurando? Eu não sou desculpa Tanto que o arroz voar direto Você vende equipamento, minha senhora? Oh, sim A cidade está todo um twitter Em suas escapadas À porta É o momento perfeito Para substituir os suprimentos Que você vende equipamento Lever 18 Sim? Olhe, por todos os motivos Mas não toque a mercadoria Pergaminho de ressurreição Seria uma boa A pele humana de óleo impure Mantenha até o menos delicado De minhas ervas E as peças Bem-vindos Bem-vindos Vá-vindos 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 O Elf Ele está em frente de um cartão Aparecendo diversos cidadãos Ele se movimenta para você E te dá um sorriso Lever 18 Espero que essa Esse agente da contaminação Dele vá-vindos Para completar ele Vá-vindos 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 Jardim Vá-vindos caro Vá-vindos E Malizar, boa noite, tudo bem? Eu acho que é esse cara aqui que está procurando Um homem jovem trabalha em um canvás, montado em uma estela Esmeras de o que deve ser um pintor azul evidente em suas mãos e roupas Ele é oblivioso, em um dia, como ele pintou Eu não só vi, eu mostrei Agora eu tenho que preservá-lo no canvás, para as gerações para vir O cavaleiro, supor que é uma representação do que ele presenciou aqui Ele cria, uma expressão longe de longe em seu rosto O grande schismo do Ordem Divino e a ruinação dos arcos Essa será minha peça Eu geralmente só apresento trabalhos completos, mas... Bem... Essa pintura de poder real já está plena para ver Aqui, fecha seus olhos Ele cria-se ao canvás É completamente coberto na mesma cor de rosto Leia depois leia É sólido, caindo no cobalho Diplomaticamente dizer que é um belo trabalho, deveria se orgulhar Hum... Aparecer na tela do Arcos Dungeon Uma resposta verdadeira à arte demanda perspectiva Não de choque, não... Talvez um pouco lento Ele cria-se ao canvás da túnica Para revelar uma bandeira de sangue de sangue de sangue em torno de seu rosto Não, eu tenho que continuar O que meu pai diria se ele ainda estivesse vivo para ver agora? Ele era o melhor pintor da sua geração E ele usou seu próprio sangue para o seu mestre O final panel do... Sacrifico de Lucian Ah, esse é o que eu estou procurando Perguntar sobre o sacrifício de Lucian Ele pode ter serviço em algum lugar? Por maior parte Uma cópia pode ser vista na grande catedral Aqui em Arcos Eu visito frequentemente, por inspiração Mas o original panel O que meu pai usou seu sangue Para depender o final sacrifício de Lucian Foi dado ao Senhor Ken Há muito tempo Ele mantém-la em algum lugar Nessa mansão de sua Um mestre como esse Deve ser em publicidade Para todos os que veem Ressaltar que ele nunca terminará uma obra-prima se sangrar até a morte primeiro A self-preservação é uma preocupação Eu tenho que colocar o espiritual em cima do corpóreo Eu tenho que terminar E aí Moisés, tudo bem? Como é que você está? Eu ouço o rumbo de água Nada mais Tá, como que atualizou aqui? Eu acho que o Paladin Por causa do que o Paladin Deve ter uma paixão de Lucian Detei o quadro original da segunda paixão de Lucian Há uma cópia na catedral Tá Divinity é bom pra caramba Só é difícil pra cacete Muito longo, mas é muito bom Então, acho que eu vou tentar dar um pulo na catedral Provavelmente eu vou morrer de formas horríveis ali Mas faz parte da game play Mas faz parte da game play Mas faz parte da game play Você tem o seu trabalho que está acontecendo Vamos ver o que me espera aqui Tá tudo bem aqui, gente? Deus! Aquas flames! E o Void Woken Aqui, em nosso santuário Nosso santuário É ótimo É, tem isso também Mas quando a gente está fazendo vários jogos em live É bom que acabe alguma hora Se não fica só nisso Se não fica só nisso A galera cansa Tipo, chegar alguém novo aí No episódio 30 De Divinity Tá formando Foda-se, tô entendendo porra nenhuma Mas eu adoro jogar Mas eu adoro jogar Não acho ruim não Eu pedi pra ele falar devagar Ele não está dizendo coisa com coisa O Conselho Antônio do Consulado Nós fomos assustados por Void Woken E tudo foi só... Fio? Nós não podemos acreditá-lo O que se alguém está ainda Para ajudar esses monstros? Meu Deus! Você iria lá? Zolstissa, te abençoe Por favor, salve o que você pode Quem você pode Você tem a confiança do Senhor Ahu Mostra-lhe que você merece Lúcia's bênçãos para você, estrangeiro Eu sou a sister Avenida A head priestess da catedral Lord Ahu é o keeper da catedral Seus duties são selecionadas Só que ele pode aproximar As restrições do Divino, por exemplo Eu lembro que Dallis foi a catedral Com o objetivo de entrar no túmulo de Lúcia Pernice, a marreta teve sucesso Quando o Void Woken atacou Nós escutamos pilgrimais E os priços alike Nos quartos Todos sobrevivem Eu estou feliz de dizer Mas se Dallis Tivesse chegado durante aquele tempo Ninguém teria visto ela passar por Ainda sem a co-operação do Lord Ahu Ela teria que passar o caminho Para ganhar acesso E assim Ninguém tem sobrevivem A tentativa Hoje? Outra vez, talvez Na próxima semana Ou no próximo mês Se você deixar um nome e um adreço Eu vou ver o que eu posso arrumar Mas hoje é dia de Lucien E Ahu deve dar conselho ao perdido Ele não pode ser distúrbido Ele tem tudo a ganhar E nada a temer Precisa permitir o seu acesso O Lord Ahu está profundo em oração E é impossível de responder Um pincel na sua porta Não importa quem pincel Ou quanto duro Muito bem Aqui está a chave para os quartos do Lord Ahu O Lord Kem Há postado alguns guardas Por a porta do Ahu Mostra-lhes a chave Eles não deveriam te preocupar Depois disso Ok O que tem aqui? Dá licença O que você está fazendo, amigo? Eu pego meu soglio Por favor de volta Essa aqui é essa pintura? Ai maluco Aí, maluco, não vai comer o cachorro não, hein. Ei, você tem a minha bola? Perguntar porque é a cara de enterro. Perguntar qual era o cheiro da pessoa maior cheirosa. Ele olhou como a frente de uma loja e a frente de uma loja. Como se ele estava usando lojas para esconder a rota. E as suas roupas olham de Louie. Louie é meu amigo. O cheiro da minha bola tirou e agora estou triste. É minha bola, mas eu tenho uma bola toda minha vida. Bom, como um bom dúvida que sou, vê se eu pego essa bola, é amigo. Eles são desenvolvidos também, tipo uma história legal por trás, interações e tal. Quando você vai criar a sua nova campanha, o jogo te dá vários personagens prontos ou você pode criar um seu do zero. Os personagens prontos, que no caso aqui, por exemplo, é o Fane, o Príncipe Vermelho, o Iphan e a Lose. Todos eles têm uma side quest própria deles que você pode fazer no jogo. A senhora não é obrigada a fazer, mas todos têm uma história. Todos interagem, dependendo do que você está fazendo no mundo, é bem legal. E as personalidades deles são muito boas. Shhh, estou orando. Algo vai acontecer. Você está orando com uma galinha morta, velho? Está maluco? Essa oração é maluco. Minha língua está cansada. Eu me 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 me. Oh, Lucian, por favor. Você não é Lucian. Por favor, me 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 me. Eu vou te falar com você, oh Lucian. Eu joguei no canal só o Inquisition, mas eu já zerei o primeiro também. Está lá no YouTube jogar o Inquisition. Um dos primeiros jogos que eu trouxe para o canal. Eu perguntei que meu irmão é assim. Eu estou pronto. Eu cheguei no lugar. Eu me 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 me. É uma coisa que com certeza vai dar errado. Deixa eu até salvar aqui, que claramente eu vou morrer bonita aqui Vamos parar os rituais satânicos aí, por favor, gente Não, eu vim acabar com ela Ou você deseja caminhar o caminho do sangue? O dia de Lucian não seria o mesmo sem o conflito para pedir para o seu retorno Querem mais as vozes que se juntam ao nosso rio, o melhor Questionar sobre o caminho do sangue Ah, o caminho do sangue é uma forma mais avançada de piscina Eu não diria que você acredita em que você esteja liberado do sangue E acredita-me em ninguém Ah, mas não precisa estar formado para jogar RPG não, pode jogar antes O caminho do sangue endere em morte, para aqueles que tentam Dizer que você quer saber mais sobre a oração eterna O sangue sugere que se nós orarmos o suficiente, Lucian vai voltar para nos salvar Cada ano, nós se juntamos para oferecer nossas orações em seu nome Nós estamos unidos, esperando que ele nos favore mais uma vez Foi a criação do Senhor Ahu Ele é o guarda do Cripto, claro E se tornou a construção ele mesmo Ele não poderia ter feito sem a ajuda de Sanders, mas Há bastante talento para engenharia, aquele Há mais o tempo que ele trabalha com jogos hoje em dia É uma pena Mas esse é o preço que você paga por genius, eu acredito Oh, querido Mas eu tenho medo que ele tenha se retirado para suas camadas de catedral Ele está preparando a benedição de Lucian E não deve ser distúrido O que eu quero dizer é que eu quero dizer O que eu quero dizer é que eu quero dizer Por favor, retira Hum, rumo na obra-prima Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Tá bonito o coral Eu acho que é a espada do meio que eu estava procurando Não é o real problema Mas parece muito perto Não custa muito de olho para ver Se isso é uma reprodução da segunda segunda E aí, Heorin, beleza? Boa noite Maravilhoso Quanto perto dessa reprodução da terceira É para a verdade Não custa muito de olho para ver Que isso é uma reprodução da segunda passão original Não custa muito de olho para ver Que isso é uma reprodução da segunda passão original Onde você está indo? Onde você está indo? Olhe, Paladin A Câmara do Grandmaster Deve ser protegida Dá para tirar ele daqui? Para parar de bugar? Eu espero que você tenha feito o direito Não custa muito de olho para ver Que isso é uma reprodução da segunda passão original Não custa muito de olho para ver Que isso é uma reprodução da segunda passão original Acho que não dá para levar esse Coloca um lugar como se não fosse nada Coloca um lugar como se não fosse nada A Câmara do Grandmaster Eu pedo meu coração Oh Lucien Por favor avarei Eu pedo meu coração Lucien Por favor avarei Por favor avarei Por favor avarei Oh Lucien Jesus Oh Lucien Oh Lucien Não tem nem a porta, não é o filho da puta. Não, não tem nem a porta. Parece tão confidente. Algo que閉iu a porta. O que aconteceu, velho? Um único pensamento emanou-se de seu espírito. Mas eu era pura. A temperatura dos bons desejos é imediatamente. Ela percebe a verdade. Tudo é bem que pode ser bem. Nada mais importa agora. Ela pode ir para o Hall of Echoes. Eu não entendo. Eu era certeza que eu ia gostar. O que eu fiz errado? Ficou alguma culpa sem saber? Ficou pensando que eu era pura? Bênção Divina, me enlouquece! O que é isso? Eu encontrei algo. Tem um pano curioso que está ligado na parede. Em cima tem um botão. Tem um slot no centro do botão. Parece que algo deveria estar colocado nisso. Tem um botão. Um sombra. Um salão de um slot no centro do botão. É tudo que eu pedi de eles. Uma família como essa, eu nem o perderia. Eu não deveria morrer por causa disso. Todos aqueles pobres mortos que encontram meus sonhos desde a guerra. Eu pensava que eu ia ser perdido. Eu pensava que eu tinha sufrido o suficiente. Eu estava errado. Como isso aconteceu? Eu dei uma pequena fortuna para a Catedral e a escola que... e os pobres nas ruas. Eu pagava o que era velho. Eu deveria ser limpo dos meus pecados. Não parece nada muito certo mesmo. Bom, eu olhei praticamente tudo. Só falta achar os cadáveres na verdade. Mas eu não achei nada que eu posso colocar naquele botão ali. Concha do Peregrino. Tem um panela curioso. Tem um... Alguma coisa está certa aqui. A estatua de Lucien cresce e grota. Quando ela fala, a sua voz é estona. Ela grita e grita com magia. Certeza vai dar bosta. Pera aí. Tem alguma coisa matando as galera que está entrando aqui. Provavelmente é essa estatua. Fudeu. Bom, se ele falou que eu vou responder quatro perguntas e ele perguntou se a gente pode prosseguir, já está a primeira. Vamos lá. Falta a T-Gaze agora. Sim. Se eu roubei... Cara, eu não roubei. Quem roubou foi o Fane. Aí, né? Dizer que você não rouba, você pilha. Ahn... Pô, não sei, velho. Se eu roubei com a Silver, agora estou na dúvida. Jamais roubaria de outro, velho. You shall not pause. Cara, é... Infelizmente o julgamento é pesado aqui, velho. Voltei, otário. Puta merda, vai ter essa frescura aí, mano. Sério, velho. Beleza, dentro e fora. Você está positivamente me assustando com o que aconteceu. É um feato de engenharia. Uma marvel moderna, Unmatched in quality, anywhere in the realm. Eu deveria saber, Como é o meu maior trabalho até hoje. Mas você deveria abordar mais práticas com o Lord Protector Ahu, O Keeper of the Cathedral. Você deveria o encontrar em suas chambers ali. É só para seguir o jeito certo, né? Para caso, tem uma estrutura dura que alguém for assistir depois aí, velho. Deixa eu ir lá falar com o Lord Ahu. Ele que vai falar para alguém falar com esse cara aqui, velho. O cara aqui... Ah, está certo. Agora vamos te causar o apolento do cara. Na direita, tá. Muito obrigado. Daí. Na direita, não é o que aconteceu. O que aconteceu? Ah, lá vamos nós, né amiguinhos. Oh, eu estou na direita de proteção. Certo, eu estou com medo de qualquer porta que eu abra neste jogo. Oh, eu estou com a direita de proteção de proteção. Eu não consigo falar com você! Ah, se você gostaria de falar com o Lord Ahu. Ah, eu tenho medo de falar com o Lord Ahu. Ahu é um homem muito ocupado. Eu não o interromper no whim de um estrangeiro. Ele vai se tornar disponível para o Peregrino ou Nobre, mas que você tem assuntos importantes a tratar com ele. Tudo bem, você pode continuar. Se o Lord Ahu unlocks a porta para você, você pode entrar. Apenas mantê-lo curto. Ele está preparando para o dia de Lucia e não aprecerá-lo sendo distúrbido. Se você não abrir para você, sua próxima proposta é dar sua mensagem à irmã de Eni. Ela é a única com permissão de entrar. O grande-mestre de Inglaterra deve ser desabordado. Oi, Lúcia. A família de Lucia... Eu vi algo aqui. Eu vi algo. Você está localizado, Senhor Ar... Entruder! Não! Não! Bota! Bota! Mas não adianta, essa magia é muito roubada Essa parte do jogo é feita para você parar de jogar Não é só pensar assim Bom! Noide, noide! Buca! Acertar ele com ataque físico, esquece que não vai dar certo Ajuda-me, Bruna! Ajuda-me, Bruna! Beleza, importante que tá acertando só dois Vê se fica atordoado ali, tá bom I'm ready Ai, diversão, amigos Diversão Oh, que belar, vai a vida, hein Diversão Vamos nos divertir Eu juro que eu vou procurar um mod pra reduzir a dificuldade desse jogo Porque não deixa eu reduzir mais um Quanta vez se tem, porque agora eu fiquei curioso Não tem condições, velho Duas magias e os caras matam o meu time inteiro, velho Que isso, isso é do meu level É, tomar no cu, mano Eu nunca vou zerar essa baú, já cansei, velho Bala de fogo tá indo por baú, muito baú, velho O que eu posso fazer aqui? Uma mordida pega Estou sem milagre, porque roubaram a minha essência Sem cataclism também Tem que acertar só o inimigo? Aparentemente sim, mas não tem como acertar os três de qualquer jeito Eu vou derrubar Eu vou derrubar Aqui agora Se eu for ali Eu vou acertar a magia no Fane Nossa legal Muito bom esse cara, muito bom dia a build dele É tipo 5 bichos para tirar sua armadura mágica em um turno ou matar seu grupteiro em um turno E depois que ele tira a armadura mágica, joga uma granada e pega todo mundo do time dele É assim, muito bom Ainda bem que ele vai dar uma explodida quando ele morre Ainda bem que ele vai dar uma explodida quando morre Que maravilha Que maravilha Problema é tirar a armadura Essa é a parte difícil Eu estou pronta Estou pronta Eu vou acertar amanhã Eu vi até um NPC me ajudar aqui Tão foda que está a situação Olha lá Dá um NPC Você Ainda sobrou um Chain Leiden para você usar Que acertado Ainda bem que o Polícia Vermelho tem resistência a fogo 96% Embora acho que com a 100 Aura de Liderança não vai estar tudo isso Mas uns 80 pelo menos está Obrigado Obrigado por ter gastado toda minha magia Obrigado por ter gastado toda a minha magia Então... Mata o NPC não, caralho. O alvo está fora de visão Mas é claro Claramente eu não consigo enxergar um rabo Que tem ali né velho Não consigo O alvo continua fora de visão Meu Deus O alvo está fora de visão O alvo está fora de visão Falta só um maldito Falta só um maldito Falta só um maldito Agora é só pegar esse símbolo da virtude aqui Talvez você consome e dá mais senso Falta só um maldito Em teoria né É isso Deixa eu salvar só para ver se não vai dar bosta Mais um descansar Mais um descansar para vocês recuperarem a essência de vocês Segura descansar aqui Porque tem o bichinho ali perto Maravilha Ele está contando o meu negócio como... O... 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 Eu não tinha senha nenhuma Vou pegar a minha lá em cima, lá em cima vai ter treta, tem que salvar Eu vou pegar a minha lá em cima É certo, ele vai me ajudar Ok O bicho está escondido, mas ainda não quiser sair do armário mesmo. Tom Cruise, saia do armário Tom Cruise Ele morreu Aqui . . . . . O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu estou morrendo! Agora acho que foi. O que a gente tem que fazer agora? Pegar um pergaminho. O que eu já tinha que pegar, tem algo que presta. O que a gente tem que pegar, tem algo que presta. A gente tem que pegar, tem algo que presta. A gente tem que pegar, tem algo que presta. A gente tem que pegar, tem algo que presta. A ediçãozinha do demônio, viu, mano? Caralho! Cadê esse pergaminho? Hum... A ediçãozinha do demônio. A ediçãozinha do demônio. A ediçãozinha do demônio. Finalmente um avanço. O templo. O que mais você pegou ali, foi aí, né? Pergaminho de expiação. Escrito como veneno de cobra em pergaminho de asas e traça-se é o pergaminho da expiação. Feche o pergaminho de seus pecados para ser absorvidos aos olhos do divino. Agora entendi... Eu tenho que usar esse pergaminho. Imagino que ir lá na frente dele, né? E aí, automaticamente eu estou limpo e purificado. E aí, automaticamente eu estou limpo e purificado. É, eu tenho que pegar uma muleta com o fane aqui. É, eu tenho que pegar uma muleta com o fane aqui. Eu tenho que pegar uma muleta com o fane aqui. Ah, eu tenho que pegar uma muleta com o fane aqui. Por favor, arruma. Espero que deixe entrar de novo e eu não tenha bugado a parada da... Ah, está aberto, choro. Seja meu coração. Eu vou te desculpar. Por favor, retira-me. E lá vamos nós! Eu tenho que pegar uma muleta com o fane. Tem que ficar um pra trás, não é verdade? Ele está colocando o amuleto do vendedor de brinquedos e sanos no comportamento Um amuleto é um botão lento. O amuleto encaixa o slot perfeitamente Os mecanismos ao redor começam a aparecer com açúcar O botão lento lentamente no pão, como se puxado por uma mão invisível A raça desfaz do amuleto, consumido pelos mecanismos do botão Os equipamentos se tornam atrás das pães antigos, quase como eles acreditam as palavras que você falou Um perto de baixo do pão, não se encerra E aí E aí E aí